E o relato de um piloto da American Airlines sobre a passagem de um objeto voador não identificado sobre um Airbus no último final de semana circulou pela internet e causou apreensão. Agora, a companhia aérea confirmou a veracidade do áudio. Vejam detalhes. O áudio de um piloto de um Airbus 320 relatando um encontro com um objeto voador não identificado, mais conhecido como OVNI, é real. A informação foi confirmada pela companhia aérea norte-americana American Airlines. A gravação foi revelada pelo fotojornalista Steve Douglas em seu blog Deep Black Horizon. O incidente foi registrado no domingo, dia 21, durante um voo que partiu de Cincinnati, em Ohio, com destino a Phoenix, no Arizona. Por volta das 16 horas pelo horário de Brasília, quando sobrevoava o norte do Novo México, o piloto contatou o controle de tráfego aéreo em Albuquerque. No relato, ele diz que algo cilíndrico, parecido com um míssel de cruzeiro, havia passado sobre a aeronave em alta velocidade. O controle não respondeu e o avião seguiu viagem até pousar em Phoenix, conforme programado, sem outros incidentes. Vale lembrar que o Novo México é o lar da base de mísseis de White Sands, que fica no sul do estado. Entretanto, a base fica a mais de 600 quilômetros do local onde o OVNI foi avistado. O chefe de relações públicas da base, Scott Stearns, disse que a instalação não realizou nenhum teste no domingo. Stearns acrescentou que não tem ideia do que pode ser esse objeto cilíndrico, ou se algo similar foi avistado naquela região antes. E agora, mais notícias vindas de Marte. Pois é, um orbitador da NASA detectou um poço profundo no planeta vermelho. As imagens surpreenderam os geofísicos da Agência Espacial Norte-Americana e cientistas também, que já pensam em estudar a descoberta para uma possível colonização humana por lá no futuro. Vejam detalhes. O orbitador de reconhecimento de Marte da NASA avistou um poço profundo, com aproximadamente 180 metros de diâmetro, durante sua expedição pelo planeta. As imagens foram capturadas no dia 24 de janeiro e mostravam uma espécie de mancha negra. Para uma melhor análise, os pesquisadores da Universidade do Arizona precisaram ajustar o brilho das fotos e tiveram uma surpresa. Ross Bayer, geofísico da NASA, descreveu o que viu. Segundo ele, o chão do poço parece ser de areia lisa e apresenta um declive para o sudeste. Após a descoberta do poço, os pesquisadores vão analisar se ele pode estar conectado a outros túneis que teriam sido deixados para trás por canais de lava. A hipótese de que vulcões antigos podem ter deixado grandes tubos de lava cavernosos na superfície de Marte já é antiga. Alguns cientistas, inclusive, defendem que elas podem ter tamanho suficiente para abrigar bases planetárias em uma possível colonização humana do planeta vermelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho